Bom dia, pessoal! Mais um dia em Natal! E hoje nós vamos passear um pouquinho. A gente vai no... Onde é mesmo? A gente vai no Dromeduna, se chama. Que é o lugar dos dromedários. Vamos ver se a gente consegue tirar foto com os dromedários. E depois a gente vai no Mirante, que é o morro de alguma coisa. O negócio dos Reis Magos, Fortaleza dos Reis Magos, alguma coisa assim. Ah, é o Forte dos Reis Magos. Muito bem! Isso! E depois a gente vai ver se consegue ir na feirinha também. Feira da Redinha. Feira da Redinha. Que é pra comer tapioca com gunga? Ginga! Ginga, isso! Acho que tem... Só que não, porque Ginga é um peixe. Pelo que a gente viu, né? É, pelo que eu entendi, é tipo... Como chama da tilava? Lambari. Tipo lambari. Me pareceu lambarizinho. Um peixinho. É. Ó, a gente vai lá pra experimentar, né? Nossa, o dia tá começando. Mostra o... Vou mostrar aqui. E é muito bonito. Olha só que graça. Olha. Ontem a gente comeu aqui, ó. Nesse lugarzinho. Que é... Food Truck. E atrás é o mar. Dá pra ver o mar aqui. Que gostoso. Tchau, tchau. 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 É pessoal, não deu certo. A gente ia andar da hidromedalha. Mas não deu certo. Hoje é dia de folga deles. Hoje é domingo. E é dia das folgas. Dia da folga. Então a gente volta durante a semana pra poder tirar a foto. Porque a gente não vai andar. A gente só vai tirar a foto nos hidromedálS. Partiu fazer outras coisas, né? E aí E aí E aí Aí pessoal Não deu pra gente ir lá nos dromedários Que hoje é a folga deles Mas agora nós estamos Indo em direção ao forte Dos reis magos Aí a gente parou ali atrás Numa sombra Que é muito bom E a gente agora tá indo Vou mostrar aqui pra vocês como é que é Obrigada Olha aqui Tem uns quiosques Gostosinho aqui E a gente viu que o forte fica aqui atrás Verdade, é Bem aqui É pertinho, acho que a entrada já é aqui Mas tem bastante árvore aqui Nossa, uma delícia E dá uma quebrada nesse calor É, que hoje tá bem Acho que era, 31 Que bem calor, pessoal Mas é praia, né? Praia é assim É, acho que por aqui não dá não Aí tem a ponte ali, ó Onde a gente passou A gente passou ali na ponte mesmo Aí tem a entradinha Olha, tem umas coisas super bonitas aqui Olha os chapéus, que lindos Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Pessoal, nós estamos aqui no Forte dos Reis Magos E a gente contratou aqui no Forte dos Reis Magos Vale a pena vocês saberem Mas eu vou passar um pouquinho delas Uma que eu achei muito interessante Digamos assim É com relação a essa parte aqui Vou mostrar para vocês Essa parte aqui que está fechadinha Então na época dos portugueses Aqui era o banheiro Muito estranho Aí ele falou para a gente que tinha uma tábua Com dois buracos E era ali que eles faziam as necessidades Então olha só como é que é Então aqui tinha uma tábua Aí a pessoinha chegava aqui Colocava o bumbum aqui Um do lado do outro E fazia as necessidades Então aqui era o banheiro do Forte Muito estranho Ah, e era por aqui também que chegava Chegava a embarcações Para trazer a comida E eles pegavam a comida por aqui também Então aqui era carga e descarga Servia para as duas funções Carga e descarga Literalmente Olha o Marcos lá Eu aqui caçando meu marido Cadê meu marido? Meu marido sumiu Esse meu marido é terrível Esse meu marido é terrível Olha gente que vista bonita aqui E aí 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 Nós subimos por aqui Comando geral da Fortaleza Comando geral da Fortaleza Essa parte aqui também não é original Mas é uma réplica de como era feito Antigamente né Que tinha o mezanino Como era antigamente Ah Aqui tem mais canhões Um pelo menos Aqui uma guarita Aqui Aqui dá para ter uma vista bem legal da praia Aqui dá para ter uma vista bem legal da praia Pessoal, essa daqui é a escada do menos um. Por que a escada do menos um? Quando você ia entrar na Fortaleza, os invasores, eles tinham algumas barreiras. E uma das barreiras também era essa escada, digamos assim, que era uma barreira. Por quê? Se o invasor conseguisse entrar na Fortaleza, ele ia ver uma escada já na lateral, depois que passasse por algumas barreiras. E ele ia subir correndo essa escada, só que quando ele chegasse aqui, iam ter dois guardas, aqui um de cada lado, né? Um desse lado e um desse outro lado aqui, que eu consigo marcar, mas tudo bem. Aí quando ele chegasse aqui, ele ia ser morto. Aí ele caía. E só de cair nessa queda aqui, dessa escada, ele já morria tão bem. Então, quem estava aqui em cima, os guardas que estavam aqui em cima, já gritavam menos um! Por isso que virou a escada do menos um. Pessoal, aqui era a capela do Forte, ou é, né? A capela do Forte. E existiam missas naquela época, e quem celebrava a missa era um padre jesuíta. E foi esse padre jesuíta que fez todo o projeto aqui do Forte. E ele que pensou em todas as estratégias de defesa desse Forte. Então é bem interessante essa história. E algo assim que eu achei sensacional é que, em cima daqui, fica o paiol. Porque as armas ficavam numa sala, separada, e o paiol aqui em cima. E por que em cima e não no chão? Por causa da umidade, muita umidade no chão. Eles não deixavam no chão pra não estragar a pólvora também. Porque depois se eles precisassem da pólvora, se a pólvora estraga, não adianta pra nada, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui também, que tem um poço que eles utilizavam a água. Aqui, olha. Só que é uma água salina, então não servia como água potável. Aí eles tinham uma cisterna, bem aqui, ó. Nessa parte branquinha, que eles faziam captação de água de chuva. E essa cisterna é muito grande, muito grande. Eles disseram que já tentaram até medir, mas não conseguiram. Não, 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 não. Vamos almoçar, pessoal. O Max pediu um chão. Tá calor, mas eu peguei um caputina, que tá saindo até a próxima. Eu peguei aqui um suquinho, ó, vocês vão se mostrar aqui. Um suco de caju. Aí a gente pediu uma tapioca e um cuscuz. É assim, uma tapioca bem light. Super light. E um cuscuz com pedações de bacon. Com ovo frito e bacon. É a vida. É ainda mais gostoso. Você quer o primeiro pedaço? Pode comer, amor. Pode comer. Pode comer. Tá gostoso? A Valéria é assim, gente. Ela gosta de comer e tomar um negocinho já. Quando tem, né? Ou ela come direto. Mas quando tem, ela gosta de comer e tomar tudo junto. Não é, amor? E aí, agora? Vamos nos experimentares? O cuscuz. Montar, hein? Parece um chapéuzinho. Brigando com as moscas. Chava. Um zaiadinho frito. Tá gostoso? Tá gostoso? Pessoal, a gente acabou de sair lá do restaurantezinho. E olha a água que eles deram pra gente. em Dayá. Aqui em Natal. Água em Dayá. Pra lembrar da nossa terra, Natal. Pra lembrar da nossa terra, Natal. Natal, o que não é, mas tudo bem. Aí a gente comprou, pessoal, um ombliga. Um brigadeirinho. E a gente comprou um bolinho de rolo. Deixa eu abrir pra você. Olha que bonitinho! Vamos comer um bolinho de rolo de sobremesa. O famoso bolinho de rolo. É, de rolo, viu, amor? Ai, que fofo! Boa noite, pessoal! Não dá pra falar muito alto. Não é? Nós estamos no restaurante. Aqui em Natal. É um restaurante chinês. Mostra pra eles o cardápio. Amor, tinção. Tinção? Tinção. E a gente acabou de fazer o nosso pedido. O que a gente pediu, amor? Eu quero mostrar o cardápio. Olha, a gente mostrou... É, mostrou não. A gente pediu aqui, ó. O vintiá, que é o frango xadrez com castanha. E... Ah, daí a gente pediu também um rolinho primavera de caranguejo. E um rolinho primavera de romeu e julieta. Que isso daqui é mais básico. Aí os pratos não vêm com acompanhamento. Aí a gente pediu esse arroz chinês, chop chui. Acho que é isso, né? Chop chui. Chop chui. Vem presunto, ovo, cenoura e cebolinha. Então, mas a gente acha que vai ficar uma conversa gostosa. Porque é meio crocantezinho, né? O arroz com o outro que a gente pegou. Que vem com castanha. Que é o frango com castanha. Eu acho que vai ficar bem gostoso. Eu também acho. Vamos esperar o nosso prato. E aí a gente mostra pra vocês. Então, pessoal, nós escolhemos então esse frango. O xadrez com castanha. O rolinho primavera. De caranguejo. O rolinho primavera com o meio de julieta. E o arroz. Arroz choc sué. Isso. Aí a hora que chegar a gente mostra pra vocês o nosso prato. A gente pensa até em pegar um yakisoba, né? Que a gente já tá acostumado. Mas acho que o mais gostoso de tudo é poder experimentar coisas novas. Coisas diferentes. E esse frango xadrez com castanha eu nunca comi. É, vai ser bem diferente. Vai. Bem crocante. Esperamos. Eu já comi com amendoim e não gostei muito. Sempre que eu comia eu pedia pra tirar o amendoim. Porque o amendoim pra mim é muito forte. Você gosta muito, né? É, eu acho forte. Parece que tudo fica com gosto de amendoim. Então perde um pouco o sabor da comida. Mas a castanha é gostosa, né? Pra mim. Vocês vão experimentar. E aqui o forte é castanha de caju, né? No entanto que a gente foi ver o cajueiro hoje. Ai, que lindo. Maravilhoso. Mas vamos esperar o prato chegar e a gente já mostra pra vocês, tá bom? Pessoal, nossos pratos chegaram. Aqui é o rolinho primavera com a minha Julieta. Aqui é o rolinho primavera de caranguejo. Aqui é o frango xadrez com castanhas. E aqui o arroz. Arroz chocsue. Chocsue. Arroz agriga, né? Tá, tá mesmo. Arroz chines, né? É que é arroz chino japonês, né? É chinês. É. É o suquinho de limão da Suíça. Que tá muito bom. Isso aqui. Veio com uma espuma, gente. Gigante. Gigante. Que tá bem gostoso. Muito gostoso. E esse daqui é um molinho, né amor? Que você colocou aqui em cima. É um molinho doce. É um molinho doce. Não parece bem cereja, não sei exatamente o que é. Mas é gostoso. É gostoso. E esse aqui, torno salgado. Isso aí. O shoyu. Porque eles não tem like. É o shoyu normal mesmo. Quer ver? O negócio é super frito. Mas é claro que você é light. É o seu like. Olha, gente. Acabei de fazer meu pratinho aqui, né? E agora o Marcos fez o dele. Ele vai comer pra mostrar pra gente. O shoyu. Tá com uma cara muito boa. Tá bom? Muito bom. O prego é mais difícil. É? Ah, isso é bom. É melhor que o arroz. Mas tá bom. Uma combinação. Ah, legal. Agora eu vou comer. Tapizeira. Tapizeira? Tá. Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL